Oi, oi meninas, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um prendedor de chupeta, gente, de ursinho. Eu comprei esse ursinho, achei uma graça esse aplique de emborrachado de ursinho com esse lacinho rosa, meninas. Então, bora lá fazer o prendedor de chupeta. Vou usar miçangas coloridas para fazer esse prendedor, tá? Aqui vai estar o nome da cliente, que é o nome da filhinha da cliente, tá? E a gente vai começar, gente, separar aí uns 70 centímetros de fio de seda um milímetro, tá? Vou usar o fio de seda pink, ok? Vou usar, gente, um canudinho que é onde eu faço o fechinho aqui, tá bom? Do prendedor de chupeta, que é super facinho de fazer e fica bem reforçado, tá, meninas? Aí a gente vai puxando para acertar bem o fechinho aqui, tá? Vai sobrar essa pontinha, a gente corta essa pontinha, sela com o bique, bem seladinho, afina a pontinha de cima e aí a gente começa a produzir o prendedor de chupeta, ok? Vai ser um prendedor bem colorido, como eu falei para vocês. Vou usar miçangas pink e vou usar marrom para combinar com a ursinha, né, gente? Que ela é marronzinha e com o detalhinho pink. Vai ficar super bonitinho esse prendedor de chupeta, gente. Então, vou deixar vocês com um vídeo que tá bem legal. Assisam até o final que vocês vão amar o resultado. E logo eu venho com mais vídeos. E logo eu venho com mais vídeos. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal